Senhor presidente, doutor Wilson Damasceno, mais uma vez eu cumprimento todos os presentes nessa casa, servidores públicos, lideranças presentes, cumprimento também a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Eu venho nesses dez minutos poder aqui explanar alguns fatos ocorridos nessa semana. Primeiramente, estivemos na capital paulista essa semana, semana que passou, terça, quarta e quinta, acompanhado eu e o vereador João Dubar. E, por sinal, muito proveitosa a reunião, o que nós fomos visitar e buscar algumas melhorias para a nossa cidade. Estivemos primeiramente na Secretaria da Cultura, conversando com o secretário Pena, a qual tivemos a oportunidade de colocar o secretário da Cultura, conversando via fone com o secretário municipal, o André Gomes, já solicitando para o secretário Pena algumas reivindicações para a nossa cidade. Então, foi oportuna, o secretário Pena assumiu recentemente a Secretaria da Cultura, ele é do Partido Verde e, logicamente, fomos lá cumprimentá-lo de ele estar assumindo a secretaria e poder falar alguma coisa da nossa cidade para o mesmo. Que o vereador João Dubar também mencionou algumas coisas da nossa cidade, na Secretaria da Cultura. Estivemos também no Palácio dos Bandeirantes, levamos ali alguns pedidos de várias ordens, alguns pedidos para que o governo do Estado possa, de forma mais rápida, ajudar a nossa cidade, que passa por um momento e necessitando muito do apoio do governo do Estado à nossa cidade. E que ele possa, em parceria com a cidade, dar todo o apoio ao governo Daniel Alonso para dar continuidade no que ele vem desenvolvendo nesse início de mandato para a nossa cidade. Outra reivindicação no Palácio dos Bandeirantes, que eu e o vereador João Dubar encaminhamos, foi através da Casa Civil, nos encaminhou para a Defesa Civil, a qual levamos um pedido de recuperação de pontes do Distrito de Avencas e o Centro Mesquita, que, inclusive, já havia um pedido do vereador Evandro Galetti no Palácio. Nós até foi manifestado, o vereador João Dubar dizia no Palácio da Luta, também do vereador Evandro Galetti, para os distritos, a qual vem se preocupado muito com as pontes. Então, foi citado a questão do que o vereador Evandro Galetti levou na Casa Civil. Tivemos também na CODASP, no mesmo intuito também, na questão de projetos do Melhor Caminho, com o presidente Alexandre Pires, a qual também mencionou para a gente que já esteve presente anterior a nós o vereador Evandro Galetti, levando lá seus pedidos para a questão de contemplação do Melhor Caminho, também para os distritos. E nos reforçou a dificuldade da CODASP que passa, mas que há vontade de ter a parceria com o município para a recuperação das vias rurais. A Defesa Civil, se eu tiver... A Defesa Civil já manifestou para mim e o vereador João Dubar que nos próximos 15, 20 dias estará em Marília, visitando as pontes, vereador Galetti, a qual vossa excelência acompanhará também, a visita da Defesa Civil, de ver o estado das pontes mais urgentes para a Defesa Civil estar ajudando. Então, a visita foi oportuna. E, por fim, eu acho que aí foi uma grata satisfação do que levamos na Fundação de Desenvolvimento Escolar, no FDE, na cidade de São Paulo. Eu, vereador João Dubar, estivemos conversando anteriormente com o presidente do FDE, a qual ele nos dava a informação da possibilidade de termos uma creche escola na Zona Norte, em especial a Santa Antonieta. E aí fizemos um movimento na Zona Norte, especial na Santa Santa Antonieta, o vereador João Dubar, com a sua equipe, eu também, com algumas pessoas. Estivemos percorrendo o bairro, coletando um abaixo assinado, junto à população, colhendo assinatura para que reforçasse o nosso pedido, para que fôssemos contemplados com a creche escola já mencionada pelo presidente do FDE. Bom, realizamos esse trabalho rapidamente e, nessa oportunidade, estivemos em São Paulo, já com o pedido formalizado pelos vereadores João Dubar e Cícero do Ceasa, junto ao presidente do FDE, e ali pudemos ter a confirmação de que Marília, levamos também lá a palavra e alegria do prefeito Daniel Alonso, que nós já tínhamos comentado com o vereador, com o prefeito Daniel Alonso, da nossa viagem e na busca dessa creche escola para a Zona Norte e a Santa Antonieta. Nova Marília já tem contemplado a creche escola, que está em construção, e nós buscamos fazer esse trabalho rapidamente para conseguir a creche escola para a Zona Norte. Já foi pontuado, o vereador João Dubar já pedia naquele momento o endereço, já que teria contemplado a Zona Norte, já foi passado até o endereço que será a creche escola. Então foi muito boa e proveitosa a viagem, parabenizar a todos o esforço que foi feito. E agora nós vamos só acompanhar, não é, vereador João? O início, todo o prosseguimento, a burocracia interna do FDE, para que seja informada a nossa cidade e a confirmação da creche escola. Outro assunto que me traz a essa tribuna, já foi manifestado por os vereadores que ocuparam a tribuna, mas é a questão da biblioteca. Eu também, o vereador Coraine, incisivamente falou da contrariedade da mudança, o vereador Nardi, o vereador Danilo, que pôde aqui se manifestar. Não serei diferente e dizer, e completar o raciocínio e a opinião de cada um, e dizer ao executivo, às pessoas envolvidas nessa questão de possível mudança da biblioteca, que eu sou contra a mudança da biblioteca, porque primeiro não houve uma consulta, eu acho que não foi discutido isso, e a gente tem procurado fazer uma ligação importante com o executivo, e não seria diferente também essa questão. Porque você saber, por bocas, por imprensa, de mudança, que vai e não vai, então eu acho que faltou um pouquinho disso para as pessoas responsáveis nessa área. Mas eu quero dizer que, pelo que eu pude ouvir, a história da biblioteca, ela é algo importante para a nossa cidade, e a história de Marília, ela não pode ser apagada assim, uma simples mudança de uma biblioteca com a história que essa de Marília tem. Eu estou praticamente há 40 anos na cidade de Marília, e você, uma das coisas belas que você passa na Avenida Sampaio Vidal, seja à noite, seja durante o dia, é justamente a biblioteca municipal. Eu, como presidente da Comissão de Registros Históricos, tivemos a oportunidade de nos reunir na semana retrasada com a comissão. A Comissão de Registros Históricos já se manifestou contrariamente à mudança da biblioteca para outro lugar, mesmo que outro lugar ofereça melhores condições, acesso, sensibilidade, só para completar, senhor presidente, sensibilidade, elevador, eu vejo que não há necessidade de mudar da avenida. que possa achar um outro meio a reforma, adaptar o que tem que adaptar de sensibilidade, porque é obrigação, qualquer órgão, vereador Corain, se não tem, tem que adaptar a sensibilidade para os deficientes e visuais, e tem que ser adaptado. Então eu deixo aqui meu manifesto, meu repúdio da contrariedade, da mudança da biblioteca municipal, de onde está, para outro lugar. Ah, vai economizar alguma coisa? Não vai mudar nada a questão financeira. O que nós temos que pensar é o valor histórico da biblioteca municipal da nossa cidade. Então eu espero que o prefeito Daniel, sensível que é, gosta das histórias de Marília, sempre procura mostrar, estar presente nas grandes discussões da história de Marília, e que ele possa sentar com o seu grupo lá e dizer que vamos dar um tempo e deixa a biblioteca onde está. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado.